Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela O Rei do Gado, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, porque ele é super importante. Vamos ao vídeo! Enquanto Jeremias diz para Rafaela que acredita que ela possa ser sim uma berdinate, Luana e Dona Ana estão conversando e a Dona Ana pergunta para Luana como que ela fazia para sobreviver no acampamento, como ela fazia para tomar banho, beber água, comida. E a Luana diz que era um sofrimento muito grande, que para tomar banho era na tina e que era com uns pinhinhos de água contado, que era muito ruim de tomar banho, lavar roupas, tudo era difícil. Dona Ana pergunta como que ela se alimentava. Luana diz que eles faziam horta, mas às vezes não dava tempo nem de colher. E eles recebiam ajuda, às vezes dos comerciantes da região e da igreja, com arroz, feijão, sal, açúcar, o alimento básico para eles poderem sobreviver. Dona Ana diz que devia ser muito sofrido e a Luana diz que era, que era uma vida muito dura. Enquanto isso, Zé chega todo animado, diz que já vacinou o gado, que está tudo certo e a fazenda está entrando nos eixos. Enquanto o Marcos sai do banho pensativo e diz, está na hora de parar de brigar com aquela maledeta Rafaela Bediná, diz, Marcos liga na casa do Jeremias para falar com a Rafaela. Judite atende. E o Marcos diz, aqui é o Marcos Mezenga. Judite, eu gostaria de falar com a Rafaela. O Judite diz, ó Marcos Mezenga, quer falar com a Rafaela. E o Jeremias faz sinal que não, com as mãos. E a Judite diz, vou chamar ela. E a Judite olha para o Jeremias e diz, o que eu digo? E o Jeremias diz, diz que ela não quer falar com ele. Judite diz, ela não quer falar com o senhor não e diz que não é mais para ligar para ela não. E ela deu uma saidinha e foi para a cidade com o Tavinho. E desliga o telefone nas fuças do Marcos. Marcos fica super nervoso. E a Judite diz, isso é o Jeremias. E o Jeremias diz, você fez, ó, perfeito, mas, ó, perfeita, Judite. E a Judite diz, se a dona Rafaela souber, vai brigar comigo. E o Jeremias diz que brigar que nada. O que você fez foi um favor para ela. Enquanto isso, a Lia chega em casa com o Pirilampio Saracura. E vai chamar o Bruno no escritório e diz para o Bruno que o Pirilampio Saracura querem cumprimentá-lo por ele ter sobrevivido. Bruno vai conversar com os dois e diz, bom, o que vocês querem? E o Pirilampio Saracura diz que foram lá para dizer que ficaram felizes. Porque o Bruno está vivo. O Bruno agradece. E a Lia diz, pai, acabamos de voltar do banco, abriu uma conta para cada um. E o Bruno diz, para pedir dinheiro emprestado. E o Pirilampio diz que nada, é para guardar dinheiro no banco mesmo. E o Bruno diz, então a coisa está ficando boa. E o Saracura diz que sim, que já tem um bom dinheirinho no banco. E ainda tem muito dinheiro para receberem de shows, CD que estão vendendo. E o Bruno diz, então está sendo um sucesso. E o Saracura diz sim, até trouxe um CD para o senhor, porque se o senhor for nas lojas pode não encontrar, porque já estão esgotadas. Entrega para o Bruno. O Bruno olha e diz muito bem. E o Saracura diz, quando puder, ouve que a moda é boa. E o Pirilampio diz que até tem uma música em homenagem ao Bruno, o rei do gado. O Bruno diz que vai ouvir. E o Saracura diz que conseguiu um bom dinheiro. E o Pirilampio diz, é, já consegui comprar 200 cabeças de boi. E o Bruno diz, tudo isso? E o Pirilampio diz sim. Aos poucos eu vou comprando para chegar às 10 mil cabeças de boi. Pirilampio e Saracura dizem que já vão ir. E o Bruno diz para eles ficarem ali e jantar com eles. Que o Bruno vai trabalhar no escritório, mas quer para eles ficarem ali com a Lia. Porque depois ele quer ter uma conversinha séria com o vagalume. Pirilampio olha para a Lia e diz, o que será que ele vai querer? Enquanto a Rafaela chega em casa e pergunta para a Judite se o Marcos não ligou para ela. Judite diz que ninguém ligou para ela. E que o Marcos ainda deve estar bravo com a Rafaela, que por isso não ligou. Enquanto o Marcos está super irritado e desconta na Lia, no Pirilampio e no Saracura a sua raiva. Marcos está furioso porque ele acha que a Rafaela não quer falar com ele. Enquanto a Leia está jantando com o Ralf e o Ralf diz, não esperava que você fosse atrás de mim. E a Leia diz, é, depois de você me dispensar, né? E o Ralf diz que ama a Leia, mas que não quer atrapalhar a vida da Leia. E a Leia diz, sim, eu já entendi, você queria apenas os meus bois. Sabe a Luana está grávida do Bruno. E o Ralf diz que o único jeito da Leia não perder toda a boiada é matando o Bruno. Leia fica chocada e diz, não, isso não. E o Ralf diz o único jeito, ou matar o Bruno, ou então matar a Luana, um dos dois. Só assim você não fica na miséria. Enquanto isso, na fazenda do Araguaia, Luana está contando para a dona Ana e o Zé toda a sua história de vida desde a infância. E a Luana diz, é, quando nasci, meu pai já não tinha mais nada, não. Por causa que aquele tio meu, o tio ladrão, aquele Jeremias que eu conheci lá no sul, sabe? Mas ele já tinha roubado meu pai todinho. Ele roubou, roubou tudo, seu Zé. Eles tinham junto uma fazendona de café lá no Paraná. E meu tio ladrão tanto fez que roubou tudo de meu pai. Conseguiu botar meu pai e toda a minha família para o olho da rua. Luana sofre e diz que depois daquilo o pai dela começou a beber, beber sem parar. E que não conseguia parar em emprego nenhum. Até conseguirem emprego num lugar lá que cortavam cana, mas que toda a família trabalhava. Até ela ia para a Lida, com 12 anos de idade, com o facão na mão. Luana chora e o Zé e a Dona Ana chegam a se emocionar com a história triste de vida da Luana. E o Zé diz, melhor não contar mais não, Luana. É muito sofrida. Luana diz que precisa botar para fora. Luana continua contando. Zé e Dona Ana se emocionam muito com as histórias da Luana. E a Luana diz que a família dela toda sofreu muito. Muito mesmo. E a Luana diz que trabalharam muito desde pequenininhos. Que ela era a filhinha mais nova, a rapa do Tasha, que nasceu pequenininha, que a achavam que nem ia vingar. Mas ela vingou. E a Dona Ana diz forte desde pequena. E a Luana diz que é teimosa. Teimosa, eu queria viver, Dona Ana. Eu queria viver e agora estou forte aqui. Dona Ana diz que o resto da história nós já sabemos, Luana. O acidente de caminhão. Luana chora. E diz, é, toda a minha família morreu no acidente de caminhão. Luana sofre muito e vai deitar. Dona Ana diz, é, Zé. Se eu fosse ela, eu ia atrás desse tio ladrão e exigia tudo que era de direito. E o Zé diz, mas ela tentou, Dona Ana. E a Dona Ana diz, é, ela disse que não sabe como não avançou nele. E o Zé diz, porque ela não estava com o facão na mão. Enquanto na casa do Bruno, Bruno está conversando no escritório a sós com o Pirilampo. E ali está aflito e diz, o que será que eles estão falando há tanto tempo? E o Marcos diz, vai lá ver. E a Lia diz, não, o pai quer falar só com ele. Enquanto isso, o Bruno e o Pirilampo estão conversando sério. E o Bruno diz, bom, até que ponto que você gosta da minha filha? Ou se eu apareço? E o Pirilampo diz, ela sabe. E o Bruno diz, eu estou perguntando para você. E o Pirilampo diz, gosto tanto que estou lhe enfrentando para o que deve é. E o Bruno diz, me enfrentando. E o Aparecio diz, bom, conversando. Foi modo de dizer. E o Bruno diz, melhor assim. Mas o que você acha do casamento? E o Pirilampo diz, o casamento, o Bruno diz isso. E o Pirilampo diz, é bom. É bom quando dá certo. Não é bom quando não é igual ao do senhor, né? Aquele tipo de casamento não era bom. E o Bruno diz, é, faço cara feio. O Pirilampo diz, ih, falei besteira. O Bruno diz, não, não falou besteira. Mas eu quero saber se você está disposto a casar com a Lia. E o Pirilampo diz que está. E muito. Por isso que ele está tentando comprar os bois. E o Bruno diz, eu não acredito que você levou a sério aquela história das 10 mil cabeças de boi. E o Pirilampo diz, claro que sim. Já comprei 200. Bruno chama o Aparício de vagalume. Aparício se incomoda e diz, meu nome é Aparício. E o Bruno diz, muito bem, seu Aparício. Se eu abrir mão dessa história das 10 mil cabeças de boi, hein? Você casa com a minha filha? Logo em seguida, o Bruno e o Pirilampo saem do escritório. Os dois estão muito sérios. E o Pirilampo diz, boa noite. Vamos, Saracura. E vão saindo. A Lia diz, calma, vou levar vocês. A Lia fica nervosa ao ver que a conversa deu problema. E a Lia diz, eu posso levar eles? E o Bruno diz, claro. Mas volte para dormir em casa. Que a gente precisa conversar. O Marcos pergunta para o Bruno como foi a conversa. O Bruno diz que não foi boa. Que quer falar primeiro com a Lia. E o Pirilampo e o Saracura chegam em casa nervosos. E o Saracura diz, por que você não abriu a boca o caminho todo? O que aconteceu nessa conversa? E o Pirilampo diz, eu não quero falar sobre isso. E se afasta. E depois ele diz, é... É, Saracura. Eu acho que eu vou ter que roubar ela do pai dela. Isso sim. Enquanto isso, o Bruno está conversando com o Marcos. E o Bruno pergunta onde a Rafaela está. E o Marcos diz que o Tavinho, funcionário lá do Tio Maledeto, venham buscar ela. E o Bruno pergunta o porquê. E o Marcos diz que o Jeremias está achando que ela é sim. Uma Berdinazzi. Neta do Bruno Berdinazzi. E o Bruno diz, é o único Berdinazzi que prestava, claro. Além da sua avó. O único que prestava na família. Bom, mas ela diz que é neta dele. Então, ela nasceu na Itália, ela disse. E o Marcos diz que sim. E o Bruno diz, é... Eu lembro de uma conversa que a avó Marieta dizia que recebeu uma carta de uma ragazza chamada Gemma. Esse era o nome dela. Que dizia estar grávida de um filho do Bruno Berdinazzi. Ela foi até enterrada com essa carta. E com a medalha do Bruno. E o Marcos dizia, é Gemma. A Rafaela sempre falava da nona Gemma, avó Gemma, da Itália dela. Então, ela realmente é uma Berdinazzi. Enquanto isso, na casa do Pirilampo e Saracura. O Saracura diz para o Pirilampo desembuchar e dizer logo o que o Redugado falou para ele. E o Saracura insiste, o Pirilampo diz, tá bom. Sabe o que ele disse? Que abria a mão das dez mil cabeças de boi. Mas, se eu abrisse mão da minha viola e eu disse para ele que eu não toco a minha viola, é por nada, nem pela filha dele. Enquanto a Lia vai falar com o Bruno e pergunta como que foi a conversa. E o Bruno conta que falou de casamento. E a Lia diz, pai, quem disse que eu quero casar? E o Bruno diz, mas você não gosta dele? E a Lia diz, sim, mas não para casar ainda. Eu não quero que o meu casamento seja fracassado como o do senhor. Eu quero ir com calma. E o Bruno diz, tá bom, então eu fiz besteira. E a Lia diz, mas quando o senhor falou de casamento, o que ele disse? E o Bruno diz, ele disse que casava, mas ele não gostou da minha exigência. E a Lia diz, que exigência? E o Bruno diz que ele largasse a viola e fosse trabalhar comigo. E a Lia diz, eu não acredito, pai. E o Bruno diz, sim, aquele topé tudo. Falou que não troca a viola dele, nem por toda a minha boiada. E muito menos pelos boizinhos que você vai herdar. Quando eu morrer, topé tudo ele, hein? E a Lia diz, pai, eu não acredito que o senhor falou isso para ele. Enquanto isso, a Leia está abalada com a proposta do Ralf. E o Ralf continua tentando convencer a Leia de mandar matar a Luana. A Leia diz que não tem estrutura mental para isso. Nem de mandar e nem de matar. E o Ralf diz que ela não precisa fazer nada. Que ele encontre a pessoa para matar a Luana. Que ele faz tudo para ela. No dia seguinte, Luana diz que quer andar a cavalo. E o Zé e a dona Nana não deixam. Dizem que é perigoso, que ela pode cair e perder o bebê. Luana diz, mas tá certo, dona? Eu tenho que cuidar do meu fio mesmo. Enquanto na casa da Leia, o Ralf continua falando sobre matarem a Luana. E a Leia fica abalançada com a proposta. Mas diz que não tem coragem. E o Ralf diz que a Leia não precisa saber de nada. Nem saber quem vai matar a Luana e nem como vão matar a Luana. Simplesmente ele contrata uma pessoa para acabar com a vida da Luana. Leia fica muito nervosa. Ralf se arruma para sair. Diz que vai conversar com o sujeito para ele matar a Luana. E garante que não vai envolver o nome da Leia. Ralf sai para contratar o matador. E a Leia fica lá nervosa. Eu não sei de nada. Eu não pedi nada. Eu não autorizei nada. Eu não tenho culpa de nada. Enquanto a Dona Ana e a Luana estão conversando. E a Dona Ana diz, é filho. Você teve uma vida sofrida. Mas agora, tem um homem do teu lado que te ama. Que cuida de você. E você está grávida. Está feliz, Luana. E a Luana ditou. E eu amo muito ele, Dona Ana. Amo muito mesmo. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando da novela, hein? Qual o seu personagem favorito? Escreva nos comentários. Muito obrigada. E fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí